Oi gente, tudo bem com vocês aí de casa? Antes de começar o vídeo, eu já quero pedir pra vocês deixarem o like, se inscrever, ativar o sininho e comentar aqui embaixo Se você vai gostar do vídeo, não, mas isso pode deixar pro final do vídeo, porque se vocês não gostarem, não precisa nem comentar É só se vocês quiserem, tá gente? Gente, hoje eu vou mostrar o livro O Ratinho, o morango vermelho maduro e o grande urso esfomeado Gente, mas hoje não vai ser um livro, vem ler comigo, tá? Porque o último vídeo já foi de, vem ler comigo E bom dia que eu esqueci de falar que eu tomo um momento de sono Não queria, queria ficar só dormindo lá na minha cama, gente Gente, eu vou ler, eu vou explicar um pouquinho primeiro e depois eu vou ler umas duas ou uma página Pra vocês entenderem um pouco Gente, a história de um ratinho e de um urso é quase uma competição Porque o urso, ele sentiu o cheiro do morango vermelho maduro de longe Aí o ratinho ficou com medo, mas aí o ratinho também queria o morango Aí o ratinho tentou esconder o morango, tentou disfarçar o morango, tentou guardar o morango E no final eu não vou contar porque eu vou contar só uma partezinha, tá gente? No final, que vai ser a última, quase a última página, gente, a penúltima E gente, penúltima página é tipo a... Uma antes do negócio, gente, ó Aqui eles iam comer o morango, aqui eles já comeram Na página anterior, eles iam comer Aí, ó gente, pronto Esse é o morango vermelho maduro Que o grande urso esfomeado jamais comerá Porque eles já tinham comido Porque ele dividiu com o narrador Gente, o narrador é que nem, né? Você sabe como, gente Eu vou mostrar aqui um pouquinho mais, gente Aqui a última página é muito forgada esse rato Olha aqui, ó, gente Foi quando eles estavam comendo ainda, né? Aqui foi quando eles estavam partindo Aqui eles não estavam partindo, mas aqui tá a faca Que eles partiu, eles... E até hoje eu não tinha percebido isso daqui Que a folha caiu fora E gente, aqui, ó Foi quando... Aí sim Foi quando eles estavam, né? Cortando pros dois Aqui ele tava tentando esconder debaixo de um pano Aqui tentou disfarçar ele Que é muito engraçado, gente Que esse daqui ele tá com óculos, morango vermelho maduro E com nariz enorme Com bigode com baixo E o ratinho também Aí ele tem todos para disfarçar Mas eu acho que não deu muito certo, não Aqui tava tentando guardar ele Com uma chave de ouro E aqui de prata, né, gente? Aqui tava tentando esconder Aqui ele ainda tava colhendo, ó Ele tava correndo, gente É pra cá Ah, não É do outro lado Tô confundindo, gente Aqui, ó Olha que ele tava com medo Que ele tava indo colher ainda Né, gente? Aqui ele tava Por causa de isso Que ele tava com medo Aí ele ficou Tremendo Né, gente? Aqui ele tava Assim, morango Aqui do outro lado Eu não vou mostrar muito, gente Porque tem mais Pau e folha, né, gente? E, gente, essa vai ser a última página Que eu vou mostrar, tá? Porque senão o vídeo vai ficar muito longo Né? E aí, gente? Vocês tem que deixar o like Se você gostou Do que eu expliquei aqui Gente, se vocês gostaram Vocês tem que deixar o like Se inscrever E ativar o sininho E, gente Não se esqueça de comentar E tchau, gente Tchau, tchau, tchau Mãe...